Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu like que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo, todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais E estamos aqui em Gramado Vou mostrar pra vocês Um detalhezinho, antes de começar pessoal Só quero lembrar, temos parceria Com o site Laçador de Ofertas, tá? É um site que vende ingressos Com desconto Pra vários restaurantes Passeios aqui em Gramado, tá? Vários parques, você vai comprar o ingresso Já com desconto lá no site pessoal E além disso, vocês vão ganhar 5% de cashback Com o nosso cupom RafaelRCG, tá? Vocês vão lá no site, vai ter diversos Diversos restaurantes Diversos parques lá, que vão vender Ingressos, já com um descontinho bacana Pra vocês economizarem pra caramba aqui em Gramado de Canela E além de economizarem Vocês vão ganhar 5% de cashback Com o nosso cupom na hora de finalizar a compra Então vocês escolhem lá Os ingressos na hora de finalizar Vai ter lá embaixo o cupom de desconto Vocês colocam o nosso cupom RafaelRCG E vão ganhar 5% de cashback, tá? O link do site Tá aqui na descrição do vídeo É só vocês clicarem aí E dar a aula direto pro site, tá pessoal? E galera, eu recebi Essa semana agora Um comentário interessante Bacana, gostei do comentário O rapaz fez Onde Como é que eu posso dizer? Onde são Os melhores Ele queria saber Onde é que ele poderia pedir A... Como é que eu posso... Eu acho que... Eu não sei se é amiga Em namoro Ou alguma coisa assim Eu não queria pedir a pessoa Que ele tava gostando Em namoro Aqui em Gramado Então pessoal Eu tô em um dos pontos hoje Bacanas pra vocês Que querem Vocês Querem pedir alguém em namoro E vice-versa Assim, homem ou mulher Tanto faz Que querem... A mulher quer pedir o homem Ou a mulher quer ter Mulher Não me interessa Mas é um local Bacana que vocês vão Ter aqui Porque sim Como vocês sabem Gramado Remete àquele Romantismo também O frio O fundio O vinho É pra família também É Vamos dizer assim Que é pra todos os gostos Mas é mais pra Uma noite romântica Que você pode ter aqui em Gramado É mais nesse sentido romântico também Aqui eu falo Em alguns momentos Em alguns momentos específicos Um dos locais Eu tô Vou mostrar um dos locais hoje Pra vocês Vocês Um dos locais não Acho que até aqui mesmo Assim Você tem um cenário bacana Aqui na frente Você pode ver na frente da igreja Aqui Um dos locais Bacana Se você pedir Também Não sei se esse assunto Vai interessar Muita gente Tá Mas eu tô fazendo isso assim Porque eu achei legal A A pergunta do rapaz lá E vou Fazer isso aqui Vou indicar mais ou menos Alguns pontos Que vocês podem pedir Né Então Cara Esse local aqui Da igreja também É bem bonito Tá Bem bonito Vocês podem ver É Como é que tá Uma movimentação Aqui Vocês podem parar em um local Desse assim Detalhe pessoal Se vocês querem fazer uma surpresa Bacana Pra pessoa que você quer pedir namoro Vocês Escolham um local Específico Por exemplo Ou aqui Vocês podem ver aqui Na igreja Esse espaço todinho aqui da igreja Tá Claro que vocês Pra quem tem vergonha Vocês vão escolher um horário Que não tenha muita gente Né Mas Isso aqui Vocês tem essa vista maravilhosa Aqui da igreja São Pedro Aqui na frente Ainda mais um dia bonito Desse de sol e de frio Mas um detalhe Façam uma surpresinha A mais Eu não vou Dizer o que vocês vão fazer Né Mas vocês Tenham ideias aí E tal Pra fazer surpresa Esse é um dos locais Vocês podem ver Aqui também E vizinho A igreja aqui Ali na frente Temos também A fonte Do amor eterno Tá É um local também Bacana Que vocês podem É Fazer esse Esse pedido Tanto de Namoro Quanto de Casamento Né Vocês podem fazer Muita gente Vem Pra gramado Digo porque eu vejo direto No instagram mesmo Muita gente Vem pra gramado E pede Namorado Namorado E namoro aqui Em casamento Então É um Vamos dizer assim Que é um assunto Bem válido Né Porque muita gente Não sabe onde pedir Fica aquele negócio Porque é um clima romântico Um pedido Inesquecível Né Então É bacana Você tem ali na frente Da igreja Tá É um local também Muito bom você fazer isso E além disso Você tem aqui A fonte do amor eterno Fica do lado da igreja Ó Então Pra quem não conhece É bem famosa Né Vocês podem vir aqui Comprar o cadeadozinho Aqui também E Prender com Vai prender o cadeado ali Com o nome das duas pessoas E jogar a chave Dentro da fonte Entendeu Essas lojinhas aqui Vendem cadeados Ó Então você vai fazer o pedido Já compra o cadeado Tá Deixa separadozinho Com o seu nome e tal Se a pessoa aceitar Bicho Aí tu Tu faz o procedimento Completo Se não aceitar Aí você já guarda o cadeado Pra próxima pessoa que você vai pedir Vim aqui em gramado Tá pessoal Mas é isso aí Local bacana Também pra você pedir Pra tirar várias fotos aqui também Muito legal Pessoal Não sei se muita gente vai gostar desse vídeo Tá Por ser um assunto bem É Não comum Aqui no canal Mas cara Eu achei o O pedido do cara Tão interessante assim Que eu Só Eita Alguém Enchiou aí Que eu achei interessante Fazer um vídeo Realmente Falar esses pontos Não só respondeu A pessoa Entendeu Então Todo vídeo Toda pergunta que eu ver Assim Na descrição dos vídeos Pessoal Nos comentários Por isso que eu digo A vocês Façam comentários Perguntem Deem dicas também Todo vídeo Todo comentário que eu ver No canal Desse tipo de coisa assim Que seja comentário Diferente Perguntando algo diferente Sobre Gramado Ou Canela Eu vou Anotar certinho E vou começar A fazer esse tipo de vídeo Assim diferente Tá Falando alguma coisa Diferente assim Porque Cara Tá Qual o melhor local Em Gramado Pra pedir namoro Eu nunca Eu nunca vi Alguém falar sobre isso Entendeu Então Esse É um dos pontos Tá Vocês tem aqui a frente Da igreja E Ali atrás A fonte do amor eterno Tá pessoal Espero que tenham gostado Tá Principalmente Se esse rapaz aí Estiver assistindo Eu indiquei a ele Também a fonte do amor eterno Tá Pra ele pedir Espero que tenham gostado do vídeo Se não for inscrito Já se inscreve aí Deixa seu like Que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Uma dica bacana Pra quem vem agora Com sua amiga Que quer que você torne namorado Que você torne esposa Né pessoal Então é isso aí Até os próximos vídeos Fica aí com essa imagem linda Agora Aqui De Gramado Falou Um abraço Tchau tchau